E aí, os dois viados podem passar. Dois idiotas que estavam falando da gente. E... Ah, ok. Aqueles dois viados que estavam falando da gente. E eles acham que a gente não sabia. Não era fazer aqueles dois viados que iam na fila. E aí, os dois viados. Ai, que óbvio que eu tô.